Jaiô 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 Madrugada lá na praia Só não viu quem não ficou Tanto rio, planta, prosa Tantos festos de amor Tanto samba da Bahia Só não viu quem não ficou Madrugada já raiou Só não viu quem não ficou Ao romper da madrugada O batuque acelerou Foi pedido da mãe d'água Só não viu quem não ficou Lá no céu As estrelas se apagando Como quem já se cansou E do fundo lá do mar Um clarão se despertou Era o sol da minha terra Só não viu quem não ficou Madrugada já raiou Só não viu quem não ficou Só não viu quem não ficou Fui até a beira d'água Me benzer com meu amor Fui dia o meu quebranto Só não viu quem não ficou Já raiou Já raiou Madrugada lá na praia Só não viu quem não ficou Tanto rio, tanta prosa Tantos festos de amor Tanto samba da Bahia Só não viu quem não ficou Madrugada já raiou Só não viu quem não ficou Só não viu quem não ficou Já raiou Já raiou Ao romper da madrugada Ao romper da madrugada O bato que acelerou Foi pedido da mãe d'água Só não viu quem não ficou Lá no céu As estrelas se apagando Como quem já se cansou E do fundo lá no mar E do fundo lá no mar O clarão se despertou Era o sol da minha terra Só não viu quem não ficou Madrugada já raiou Já raiou Só não viu quem não ficou Já raiou Já raiou Já raiou Já raiou